Olha, o bicadão que esse mano tomou desse tucano, rapaz, deve ter doído pra caramba, hein? E, pois é, pra você que não sabia, o tucano não tem aquele bico gigantesco só pra exibir por aí, não. Na verdade, esse bico é extremamente potente e habilidoso. Ele serve principalmente pra esses animais conseguirem partir frutas e até castanhas pra que eles consigam se alimentar. Ou seja, o bico precisa ser afiado e muito forte pra conseguir partir esses alimentos. E também pra conseguir predar outros animais, porque os tucanos comem vegetais e animais. Então, meu amigo, com certeza aquela bicada doeu pra caramba! E eu acho muito engraçado o barulhinho que o tucano faz enquanto tá bicando o cara. Tipo, parece que ele tá rindo. Mas, por mais que pareça um som de risada, esse na verdade é um som hostil dos tucanos. Toda vez que eles estão ali irritados, eles emitem esse som, exatamente esse som específico. Então, isso quer dizer que esse cara, de alguma forma, tirou esse tucano do sério. Ou, simplesmente, ele era um tucano de vida livre. Um tucano selvagem que não aceitou muito bem quando o cara chegou perto. E, ao invés dele ir embora batendo asas pra longe, ele preferiu dar um bicadão no pé desse mano. Ah, mas eu tenho certeza que esse cara nunca mais vai confiar num tucano de novo depois de tomar esse bicadão. Ele poderia, literalmente, ter perdido ou um pedaço ou um dedinho inteiro naquela brincadeira ali.